Olá pessoal, aqui é o Marcel Cabe, tem o prazer de estar com a Ana Elisa aqui do Amorim Lima e o Deryl que é da Batalha Makers, né Deryl? Isso aí. Um dia a gente fica famoso, porque o pessoal não assistiu ainda o Batalha Makers. Mas é o seguinte, a gente está com a ideia de trazer a educação maker, o movimento maker aqui para o Amorim, né Ana? É isso aí, vamos tentar. Vamos tentar não, hein? Não, nós vamos fazer, nós vamos fazer isso mesmo. E a gente precisa da vedete do show de um espaço maker, que é a cortadora laser, né? Para fazer peças como essa aqui. Pois é, a gente precisa conseguir verba para isso. Ah, com certeza, a gente consegue patrocínio verba. Então quem estiver ouvindo e quiser ajudar, entre em contato. E também trazer origami para fazer umas peças bem legais assim. Origami Maker no Amorim, pessoal. Valeu! Oba! Olha pro céu, meu amor!